Vamos falar agora de preço de alimentos? Vamos mudar completamente de assunto? Alguns alimentos, como pepina e cenoura, tiveram um aumento absurdo. Tem gente que chegou para fazer feira ou supermercado, olhou aquilo e falou, o que está acontecendo, né? Por que será? O que está valendo a pena? O que não está valendo a pena? Em época de fim de ano, a gente tem algumas frutas típicas, né? Que são as frutas de Natal, que a gente fala assim. Será que essas frutas ainda estão sendo encontradas com facilidade? E o preço caiu um pouquinho? Nayara Mouros está lá na Cease e vai contar para a gente como é que está o movimento por aí e como é que está o preço, Nayara. É o que a gente quer saber. Manu, o preço está salgado, viu? Você falou aí, né? De alguns alimentos. Olha, cenoura 66% de aumento. O pimentão, que foi muito usado na ceia também, 100% de aumento. E aí, sem falar da folhagem também, a gente está aqui na central de distribuição. Então, deixa eu mostrar aqui, porque hoje é quarta-feira, hoje é dia dos comerciantes virem aqui comercializar e não dos produtores, Manu. Mas a gente tem muito folhagem aqui, assim, muito não, né? Temos uma certa quantidade que está numa época de chuva, então a gente sabe que as folhagens acabam sendo prejudicadas. Mas ainda é o melhor lugar para comprar, é aqui na Ceasa, viu? O pessoal está trazendo folhagem aqui, você tem a rúcula, tem um pouquinho de alface aqui desse lado. Está difícil encontrar alface também, Manu, mas tem, olha só, a quantidade, pouquinho que tem também. Saiu rápido alface hoje, tem ainda alguma coisinha de couve, enfim, está mais difícil de encontrar folhagem mesmo por conta dessa época chuvosa. Eu estou aqui com o Josué Lopes, que é o gerente de divisão técnica aqui da Ceasa, que a gente vai falar um pouquinho desses aumentos, que começo de ano, né, na verdade, ano passado também foi assim, né, Josué? Você estava me falando, Goiás foi castigado, não só Goiás, algumas regiões, por conta da estiagem prolongada, um tempo mais quente, as ondas de calor e agora o período chuvoso que começou um pouco tarde. E isso acabou acarretando no preço desses alimentos que subiram bastante. Bom dia, professor. Bom dia, na verdade, a estiagem realmente provocou uma situação também de alta na virada desse ano, né, de novembro até dezembro e já agora iniciando um período chuvoso. É uma outra expectativa agora, porque tradicionalmente o período de janeiro e fevereiro são meses de chuvas mais intensas e isso também traz um reflexo extremamente danoso para essas plantas, né, para essas hortas, melhor dizendo. Então, a perspectiva é de alta de preço. Como nós estamos registrando hoje, já o pimentão hoje alcançando aí o valor de 100 reais, ele estava aí sendo comercializado em torno de 30, 40 reais, já está a 100 reais. O repolho também foi outro produto que disparou, está em torno de 20, 25, hoje ele está de 100 reais. E tantos outros produtos, a vagem já tem há alguns meses muito fora do normal o preço. Então, é aguardar agora o andamento aí, como é que vai ser a intensidade das chuvas nesses dois primeiros meses do ano, mas dentro da perspectiva dos anos anteriores, é de alta. É, e você estava me falando que esses preços, eles devem se normalizar só a partir de março. Final de março, início de abril, onde se espera que as chuvas vão amenizando e o tempo indo se tornando mais regular e a tendência aí é normalizar o setor produtivo e melhorar a oferta do produto e, logicamente, e consequentemente os preços. A gente estava falando sobre estabilidade, teve alguns produtos que se manteram ali mais estáveis, como o tomate saladete, foi um produto que se manteve estável, teve outro, Josué? O tomate, na verdade, ele, esses últimos três dias, ele se manteve estável, mas semana passada ele estava extremamente estável, alcançou um pico de quase 200 reais uma caixa, né? E agora voltou à normalidade em torno de 100, 120 e aí vai mantando, está dentro da normalidade dos últimos meses, né? No segmento das frutas, nós temos ainda a banana maçã, que está ainda no período aí de sábio, está com valor bastante elevado, a banana prata e... é isso aí. Tá difícil, né? Tá difícil. Manu, sabe o que é que tem barato aqui que ele está me falando? Vem aqui que eu vou mostrar. Vamos mostrar aqui, Josué? O que tem barato aqui, ó. Aqui, o limão, o limão está barato, por incrível que pareça, já foi vilão uma vez, algumas vezes, mas agora o trabalho está quanto, a saca do limão? O limão também melhorou de preço, né? O limão está quanto? O limão hoje está em torno de 35, 40, né? Esse está 30 aqui, ó, mas já chegou muito mais. Já teve aí em torno de 100 reais, né? E agora o limão também está com preço bom de mercado, melhorou um pouco e agora é esperar agora esse período, agora, como eu disse, esses dois primeiros meses, de janeiro e fevereiro, vai ser desse jeito. Então, tem que conviver com essa situação de valores mais elevados. Uma fruta que é consumida pelo brasileiro, tem em quase todas as casas a banana. Como que está a banana prata? Olha, a prata também subiu, por quê? A maçã, a banana maçã disparou, está em torno de 140, 150 reais uma caixa de maçã e com isso tem uma demanda maior para a banana prata, que seria uma opção para o consumo, né, para nós consumidores e a banana nanica, mas a prata também teve uma disparada de preço. Aí a nanica com preço mais em conta e é isso aí a situação do momento. Tá difícil, né? Mas a gente vai dando... É, mas vai melhorar. Vai melhorar, obrigada, viu? Pois é, Manu, o limão está barato, 30 reais a saca aqui, já chegou a 100, como disse o Josué. Uma mão também, você lembra como uma mão estava caro? Uma mão formosa, ele estava saindo uma peça a 20, 25 reais, agora está mais ou menos quanto, Josué? Olha, a caixa hoje está em torno de 60 reais a caixa, né? Ela teve em torno de 100 até 100 e poucos reais o preço da caixa, mas agora deu uma normalizada. Pois é. Enquanto isso, vários outros alimentos subiram, a cenoura também, como a gente falou aqui, tem pouco, tá, gente? Hoje é quarta-feira, é dia dos comerciantes, os produtores retornam amanhã, então muita coisa já foi vendida. A cenoura teve um aumento de 66%, como a gente falou. O giló, ele está estável, quiabo também está estável, a gente tem o quiabo aqui, está estável. Agora o seguinte, qual que é a dica, né? Sempre fala-se o seguinte, os especialistas, vai reduzindo o consumo nessa época, agora de janeiro, de fevereiro, tentando substituir, tentando reduzir um pouquinho, porque é difícil tirar esses alimentos da nossa mesa. São, né, uma alimentação mais saudável, é difícil tirar isso da rotina. Fazendo aquela ginástica, procurando uma promoção no supermercado, procurando na feira ali, aquele feirante que você já está acostumado a comprar, tentando negociar um preço um pouquinho mais reduzido, qualquer desconto é muito válido. E como disse Josué, lá para o final de março, começo de abril, esses preços começam a cair, começam a ser normalizados. Por enquanto, infelizmente, a gente ainda vai ter alta nesses alimentos, tanto o nortifruti, quanto ali, né, a gente vê algumas frutas muito consumidas, como a própria banana, que era para estar em queda agora, mas ela ainda está em alta, a prata, por conta dos outros tipos de banana, a maçã e a nanica, que subiram. Aí o que acontece? A lei da procura, né? As pessoas acabam migrando para o outro tipo e acaba aumentando também, porque acaba faltando no mercado. Manu? A Yara, está difícil, hein, minha amiga? Já pensou? Vai todo mundo viver de água com limão para emagrecer, para melhorar o estômago, e mamão para funcionar o intestino. Vai todo mundo ficar assim, ó, uma maravilha, viu? Cláudio Silvestre, como a caixa de mamão está lascada, hein? Ele está aqui falando para mim de rapadura, misericórdia, né? Ô, Nayara, você sabe o que me chamou a atenção? Você falar do preço, do preço não, do aumento do pimentão, gente, 100%, pelo amor de Deus. Pimentão, que até hoje é ruim para burro, e ainda aumentar 100%, não, mas é ruim demais. Pimentão, o único pimentão bom é o colorido, o colorido é gostoso, o laranja, o amarelo, o vermelho. Agora, se aumentou 100%, vai, se foi o verde, os outros aumentaram 200%, então. Quem que aguenta com o pimentão verde, está doido, né? Nayara, obrigada, meu amor, pelas informações ao vivo para a gente, viu? Olha aí, vai pesquisando mais coisas aí, aproveita, compra uma saca dessa aí de limão, a gente racha aqui na redação. Um beijo para você, meu amor. É, Manu, é a única coisa que eu achei aqui. Obrigada, minha querida. Porque, ó, nem a banana eu achei mais, quase não tem nada. Eu vi ela perguntando da banana, né? Ficou preocupada com a banana, porque a banana é facinho, né? A gente tem menino em casa, então fica prático e tudo, mas nem a banana está escapando, está tudo salgado, viu? Nem a banana está a preço de banana. Obrigada, querida.